Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite para todos vocês. Estou aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem desse vídeo, pois vou estar trazendo hoje um passo a passo, sim, um passo a passo. Antes de irmos para o vídeo, deixe seu like aí, né? Quem não é inscrito, se inscreva nesse canal, venha fazer parte dessa família. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês, tá bom? E hoje eu vou trazer aqui um passo a passo de como preparar um delicioso fígado. Isso mesmo, um fígado bem nutritivo, bem macio, bem saborento. Então, sem muita conversa, vamos para o nosso vídeo. Vou mostrar para vocês como preparar um delicioso fígado em tirinhas ao molho. Bem macio e suculento, certo? Espero que vocês gostem desse passo a passo, porque agora eu vou estar passando para vocês, meus amores, tá bom? Então, vamos aqui preparar essa delícia de fígado. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Primeiro nós vamos tirar essa pelezinha deles, tá bom? Vamos tirar essa pele, depois vamos cortar as tirinhas e vou mostrar para vocês o segredo para ele não ficar duro, para ele ficar bem molinho, bem macio. Bora lá! Então, aqui ó, vamos tirar a pele, essa pele aqui ó, que essa pelezinha é que deixa ele durinho. Então, vamos tirar essa pelezinha aqui. Vou colocar eles para cá, ó. E vou cortar eles mais ou menos assim. Esse aqui eu já tirei a pele. Vou colocar aqui, porque eu vou lavar. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo? Nunca faça seu fígado com essa pele. Eu acho que tira até o sabor. Se ficar ruim para sair, ó. Bata a faca assim, ó. Que ele fica mais fácil para sair daqui. Exige um pouquinho de paciência? Exige, mas o resultado é bom. Ó. Tá vendo? Ó. Prontinho. Aqui, ó. Aqui, o que você vai fazer? Eu vou dividir aqui no meio. E vou... Todo acesso de pele que tiver, tirem. Então, vamos cortar. Essa faca tá cega, gente. Não tá me ajudando. Cortei aqui. Cortei aqui. Ó. Cortar mais aqui. Não é o bife. É as tirinhas. Ó. E assim eu vou fazer nele todo. E volto aqui mostrando para vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Muito grande. Certo? Então, eu vou sair aqui. Aí, nosso fígado já está aqui limpinho. Lavadinho. Tirada toda aquela pelezinha que fica nele. Se ficar algum assim, não tem problema, gente. Tchau, aqui, ó. Mas, a maior parte dele está limpinho, ó. Aqui eu amassei alho, cominho, tempero baiano e sal. E o segredo para que o nosso fígado fique macio, não endureça, é o limão. Você não use vinagre. Use limão. De preferência, o limão, ó. Eu usei um limão aqui, ó. Está aqui o temperinho dele. Aí, o que vamos fazer? Vou temperar esse fígado com esse temperinho e deixar ele descansar. Por uns 10 minutos, 15 minutos, até que pegue bem esse temperinho. E depois nós vamos passar ele no azeite. Ou azeite, ou um pinguinho de óleo. Só passar, não é fritar. Porque se você fritar, ele vai ficar duro. Então, nós vamos fazer ele ao molho. Então, nós vamos temperar ele aqui. O fígado. Ó, já está bem limpinho. Vamos colocar todo esse temperinho aqui nele. Na hora que eu estiver passando ele, vocês vão ver direitinho. Certo? E vamos deixar ele descansar aqui no alho, limão, sal, cominho e tempero baiano. Certo? Eu cortei ele as tirinhas, ó. Você pode fazer o molho, cozinhar a batata, colocar aqui a tirinha dele. Vendo? Ó. Aí, ele vai ficar aqui pegando o tempero. Olha. Aqui eu cortei tomate, cebola, pimentão. Aí fica a critério de quem for, quem gostar. Se vocês gostarem de muito temperinho assim, coloca a quantidade que vocês acharem melhor. E aqui eu tenho um molho de tomate, pra dar uma corzinha. E agora eu vou acender o fogo aqui. Colocar um fio de azeite. E vou passar todo esse fígado. Vamos lá? Bora ligar o fogo. E vamos colocar aqui um fio de azeite. Pra nós passarmos esse fígado na gordura, ó. Colocar um pouco mais, que eu gosto do gostinho dele. Se você não tiver azeite, pode fazer com o óleo mesmo. Aí eu vou passar ele. Passa mal passado. Passa pra lá e pra cá e vai tirando. Coloquei todo ele aqui, ó. Se quiser ir passando aos poucos, vão passando aos poucos. Mas eu vou passar todo de uma vez. Pra me sobrar tempo. Aí eu vou passar ele aqui. Depois vou tirar ele daqui e passar pra cá. Pra onde ele estava. E aqui eu vou formar o molho. Vou colocar o temperinho aqui e vou formar o molho dele. Então vamos lá. Muito bem explicadinho. Não tem segredo. Não pode deixar fritar pra não ficar duro o seu fígado. Prontinho. Prontinho. Passei ele bem mal passado, ó. Tá vendo que ainda tá sangrando um pouquinho. Mal passado. Estou aqui, ó. Aquele suquinho, caldinho que saiu dele, está aqui, ó. Aqui que eu vou formar o nosso molho. Então vou despejar todo esse temperinho aqui, ó. Eu cortei. E vou deixar esse tempero cozinhar. Ó. Não precisa acrescentar mais nada aqui. Só o molho de tomate, certo? Deixa ele cozinhar. Quando ele estiver cozido, aí você vem com o fígado e coloca aqui. E aí deixa ferver um pouquinho só e apaga o fogo. Deixa ele lá. Aí você coloca batata, chuchu, cenoura, né. Cozinha separadinho, corta as rodinhas e põe por cima. Hum, que delícia. É esse meu almoço de hoje. Domingo. Olha, meus amores, o molho já está no ponto de colocar o fígado. Então nós vamos pôr ele aqui dentro. Estou com a mão só, mas eu vou conseguir. Tá vendo? Aí eu vou colocar e volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Vejam, coloquei aqui. Agora vamos deixar ele ferver só um pouquinho pra poder penetrar bem o gostinho do tempero. E aí vocês podem apagar. Depois joga um coentinho por cima. Ó, coloca uma batatinha, uma cenourinha, um chuchu. Você vai ver que maravilha. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo desse fígado em tirinhas ao molho. Bem suculento, olha. Que maravilha. Se gostaram aí, deixe seu like. Curtam muito. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos, seus familiares. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e venha fazer parte dessa família, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração, um cheiro no cangote. Ui!